Sabe o que que tá legal também? A programação da TV Meridional Band, pra você que gosta de acompanhar esporte. Você gosta de, por exemplo, aprender culinária diferente, né? Todos os dias agora tem aqui na tela da Band aprimorado ainda, tá? Alguns famosos, gosta de saber da vida dos famosos? Entrevistas, musicais, entretenimento, lazer, diversão pra toda a família? Vamos acompanhar algumas novidades que já chegaram na tela da Band e novidades que também irão chegar, por exemplo, na noite de hoje tem mais estreia, né? A competente jornalista, a competente jornalista Mariana Godoy, ficou esperto, né, Rai? Mariana Godoy estreia com a gente na tela da Band. Roda aí as novidades que estão surgindo. Neste fim de semana, a Band trouxe muitas novidades. No esporte, com a estreia do campeonato italiano, com narração de Oliveira Andrade e comentários de Neto e Rafael Oliveira. Nesta temporada, serão dois jogos por semana, sempre aos sábados e domingos. Teve também a estreia do campeonato alemão. E para quem era fã do show do esporte, a Band voltou a exibir a programação, com a apresentação de Glenda e Elia Júnior. Grande sucesso dos anos 80, 90 e 2000. E nesta segunda-feira, Edu Guedes estreia no T-Chef, onde suas manhãs de segunda a sexta-feira ficarão ainda mais gostosas. É, e as novidades não param por aí. Hoje, às 10h45 da noite, Mariana Godoy chega com o Melhor Agora, um programa cheio de descontração e entretenimento para começar a sua semana da melhor maneira possível. Ela entrevistará convidados, famosos ou não, além de apresentar um número musical. O cenário será dividido em três sets, sofá, bar e palco. Quer programação melhor que esta? Então se liga na Band, porque aqui seu entretenimento é garantido. Melhor Agora, não perca, estreia ainda hoje na programação da TV Band. E Band, aqui em Rondônia, é TV Meridional. No sábado também nós tivemos a estreia do Encantadores de Pet, um programa incrível para você que quer cuidar do seu animalzinho de estimação. São dicas surpreendentes todos os sábados no período da tarde, né? E sem contar aí o futebol, futebol europeu, o CR7 agora passa na tela da Band, campeonato italiano, campeonato alemão. Cole conosco, aqui a informação sempre precisa para você. Combinado?